A vovó já está tomando a vitamina D? Olá pessoal, meu nome é Charles, sou médico. Nessa época de pandemia, é importante que as vovós e os vovôs saibam qual é o nível de vitamina D no sangue. De acordo com as referências do laboratório, o nível mínimo de vitamina D no sangue para as pessoas com mais 60 anos é 30 nanogramas por ml. De acordo com especialistas em vitamina D, entre eles o Dr. Cícero Gale Coimbra, um médico brasileiro, os níveis mínimos de vitamina D no sangue são de 40 nanogramas por ml. Então, se você está com mais de 60 anos, ou mesmo se você está com mais de 50 anos, já foi observado que pessoas com mais de 50 anos têm uma evolução pior da Covid. Então, tais pessoas com mais de 50 anos deveriam buscar um nível de vitamina D no sangue de pelo menos 40 nanogramas por ml. Pelo menos uma vez na vida, as pessoas devem fazer um exame de vitamina D para saber como está essa vitamina no seu sangue. Algumas raras pessoas têm vitamina D no sangue acima de 40 sem o uso de suplementação e sem se expor muito ao sol. Nós sabemos que a maioria das pessoas não se expõem muito ao sol. Então, está recomendado aumentar a exposição solar. Essa exposição solar deve ser de pelo menos uns 15 minutos por dia sem o uso de protetor solar. Expor, se possível, os braços e as pernas ao sol durante pelo menos 15 minutos sem protetor solar. Se essa exposição solar diária ou quase diária não for suficiente para aumentar os níveis de vitamina D, vai ser necessária uma suplementação dessa vitamina. Sugerimos que essa suplementação seja feita com acompanhamento médico ou com acompanhamento da nutricionista. É importante que você tome esse cuidado durante essa época de pandemia. Desejamos a todos uma excelente saúde, tudo de bom, fiquem bem, fiquem com Deus. Até o nosso próximo vídeo. Tchau!